Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial. Vamos conversar sobre autismo. Olá, sou Márcia Magalhães, enfermeira e ozonioterapeuta. Hoje eu trago duas convidadas especiais para abordar um tema mais que especial. O autismo, que é conhecido como transtorno do desenvolvimento neurológico, é a nossa pauta hoje. E eu trago para vocês a visão profissional, com a psicóloga Ionara Amaro, e a visão e o relato de uma mãe, muito querida de uma criança autista, profissional de saúde, mas que hoje vem abrir o seu coração e conversar sobre o que é o autismo, a sua realidade e a sua vivência diária. Uma profissional, psicóloga Ionara Amaro. Assim nós vamos começar essa abordagem hoje, abordagem sobre o tema autismo. O autismo, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele surge muito cedo, ali na fase do desenvolvimento infantil, que é um comprometimento das habilidades sociais e também de algumas habilidades comportamentais. O que é importante no autismo é a detecção muito cedo, né? Quanto mais cedo e quanto mais estimulado a criança é, melhor será para o desenvolvimento dela. E é interessante também uma rede de apoio, a família, a escola, enfim, tudo isso precisa formar realmente uma rede para que essa criança se sinta acolhida e tenha realmente um desenvolvimento satisfatório. E como já foi falado, é uma condição, não é uma doença, né? Então, outra coisa também que precisa ser combatida é a questão do preconceito. O preconceito é algo que ainda é muito forte relacionado às doenças psicológicas e aos transtornos, né? Então, o importante é que quanto mais você fala sobre algo relacionado a isso, mais o preconceito vai sendo combatido, né? Então, é interessante também que a maior parte das detecções do autismo é feita nas escolas, né? A professora, ela desconfia que existe algo que não é, faz parte do desenvolvimento da criança, ela comunica com a família e a família já leva nos especialistas para que haja realmente um tratamento precoce disso, dessa condição. É isso, uma conversa a respeito do autismo. Lembrando sempre que existem níveis de detecção do autismo, desde níveis mais leves ao moderado ao mais grave. Entretanto, é sempre importante a busca de uma avaliação profissional, seja ele médico, pediatra, terapeuta, psicólogo, uma rede, uma rede de cuidado, onde todos nós, inclusive nós, sociedade, tem o seu papel na inclusão e na inserção das pessoas autistas. Hoje, eu estou aqui com a Juliana, enfermeira e mãe de uma criança autista. A Juliana tenta, no dia a dia, ajudar outras mães, por isso, nós achamos importante a presença dela aqui, mostrando o seu relato e a sua vivência com uma criança autista. Minha colega Juliana vai agora fazer um breve relato sobre a sua vivência, a sua experiência e o diagnóstico, mas, sobretudo, enfatizar, gente, o autismo não é uma doença. O autismo precisa ser compreendido e o preconceito precisa deixar de existir. Como a doutora Márcia já mencionou, meu nome é Juliana, sou mãe de uma criança autista, do Benjamim. Então, falar de autismo, para mim, é difícil e, ao mesmo tempo, é fácil. É difícil pelas dificuldades que a gente tem no dia a dia e fácil pela maneira como eu lido com a situação. Então, o meu filho, ele tem atualmente seis anos, ele foi diagnosticado com dois anos e meio. Como eu sou uma profissional da saúde, eu sempre, nos primeiros anos, eu percebi que havia necessidade de uma avaliação por conta de alguns traços, alguns sinais que eu fui identificando. A gente, como mãe, a gente não quer, a gente idealiza o nosso filho todo perfeitinho, com o seu desenvolvimento, com tudo que a gente planeja para um filho. E muitas mães, elas não aceitam o diagnóstico de autismo, elas não levam o filho para essa avaliação, justamente para evitar que seja diagnosticado e, até mesmo, uma questão de sociedade. E, com dois anos e meio, eu levei o Benjamim na pediatra e ela me disse, não, mãe, seu filho, ele não tem nada. Toda criança, nenhuma criança, ela é igual à outra. Tem umas crianças que desenvolvem, outras têm um certo tempo para desenvolver a questão da fala. E, até então, o Benjamim, ele não falava praticamente nada. Então, eu levei mais com esse... a minha preocupação maior, na época, era a fala. E ela me falou que era para eu colocar o Benjamim numa escolinha, socializar com outras crianças, que ele ia desenvolver aos poucos. Eu fiz isso e, com mais ou menos seis meses, eu levei ele na neuropediatra. E aí, ela me falou que eu já sabia, mas que, no fundo, no fundo, a gente nunca quer. Então, a partir desse momento, eu tive muitas dificuldades, porque, com o passar do tempo, eles vão adquirindo outras formas de questão de alimentação. No primeiro momento, eu não tive dificuldade com o Benjamim em relação à alimentação, em relação ao comportamento. E, com o passar do tempo, ele já foi adquirindo. Então, a gente tem uma luta diária, de questão de rotina mesmo, que também eu não tinha dificuldade. Atualmente, eu estou tendo muita dificuldade. As terapias foram essenciais. A escola é essencial. Então, eu falo isso, eu bato muito nessa tecla. Eu estou sempre compartilhando o meu dia a dia com o meu filho, nas minhas redes sociais. E eu gostaria muito de ajudar outras mães que têm essas dificuldades. E que, a gente sabe, é muito difícil. Tem dias que eu oro a Deus e eu peço força, porque a gente fica muito fraca. E a gente precisa de um apoio. Eu não tenho muito apoio aqui. E isso acaba me enfraquecendo um pouco no meu dia a dia. E, atualmente, eu estou passando por uma experiência muito difícil, que é a questão da volta, do retorno ao colégio. E eu estou até compartilhando isso. A minha dificuldade. Porque a gente teve uma questão aí, que foi a pandemia. A gente está em dois anos, praticamente em três já. Então, no terceiro ano. E o Benjamim, ele passou um ano de pandemia em casa. Então, ele fez a rotina dele. Ele acordava todos os dias. Ele tomava café. Ele ia assistir televisão. Ele ia brincar. Quando foi para retornar para o colégio, ele não aceitou de forma alguma. Eu tentava levar ele e eu não tinha êxito. Eu não tinha ajuda. Então, o que eu decidi esse ano? Mudar de escola. E, graças a Deus, que a gente está tendo dificuldade. Mas, a gente está conseguindo todos os dias. É uma luta. A escola, ela está me apoiando demais. Demais mesmo. A gente chega. Eu já cheguei no primeiro dia de aula a levar o Benjamim sem roupa para o colégio. Porque ele não queria. Ele não aceitava o uniforme. E, na porta do colégio, a gente vestia ele. E as professoras vão, coordenação, todo mundo vão, levam brinquedos, estimulam. A psicóloga está sendo muito atuante. E eu só tenho a agradecer, porque eu estou tendo esse apoio. E o que a gente precisa é de apoio. A gente precisa de conhecimento. As pessoas, elas ainda são muito leigas, digamos, no assunto. E tem a questão, como a doutora falou, do preconceito. Às vezes, a gente está em um lugar, em um ambiente público, e a criança, ela tem uma crise. E as pessoas, elas lhe olham, lhe julgando como, ah, a mãe não é duca em casa. Aí, a criança vem, fica fazendo birra. Então, a gente ainda tem muito esse preconceito. Então, as pessoas, elas têm que ter o conhecimento. Porque não é a criança que tem que se adaptar. São as pessoas que têm que se adaptar. Então, eu estou aqui relatando um pouco do que é o meu dia a dia. Então, eu sempre foco muito na força, na fé, no cuidado, no carinho, na atenção. Porque isso é essencial para a gente estar lidando no dia a dia com o autismo. Eu gostaria muito de agradecer esse momento de partilha aqui da Juliana. Momento muito importante. Afinal de contas, ela abordou o que de mais importante, o que de fato é o foco dessa nossa conversa. Que é trazer conhecimento à sociedade. Nós precisamos combater a ignorância. Afinal de contas, o preconceito é fruto dessa ignorância. O autismo não é uma doença. O autismo não é um transtorno que não possa ser contornado. Muito pelo contrário. Nós precisamos aprender e a conviver dentro do mundo e da realidade. Autistas, não autistas. Pois não existe perfeição ou imperfeição. Existem apenas diferenças que se complementam. A Ju compartilha diariamente no Instagram dela a luta diária. Cada vivência, cada conquista. Que é rotina para a gente escovar um dente, trocar uma roupa. Então, fiquem de olho na Juliana. Sigam o Instagram dela. Mamães, compartilhem experiências e vivências com quem já tem aí um certo tempo de lida com essa conduta. Que é para estar com pessoas autistas. Juliana, muito obrigada pela partilha. E agradeço mais uma vez. E agradeço mais uma vez.